Hoje nós vamos falar de um texto que não tem a ver especificamente com disciplina, mas ele tem tido interferência quando a gente busca exercer a disciplina. Nós falamos sobre os passos da disciplina semana passada e sobretudo quando é uma advertência pessoal, geralmente nós vemos esse texto aparecendo. Vamos lá em Mateus capítulo 7? Mateus capítulo 7, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. Por enquanto nós vamos ficar nesse trecho, mas nós vamos discorrer depois um pouquinho mais sobre ele. Mateus 7, do verso 1 ao verso de número 5. Leia comigo por favor o verso de número 1. Vamos ler todos juntos o verso 1 e depois eu continuo a leitura nos outros versos. Vamos lá? Você já deve ter ouvido esse texto algumas vezes, né? Vamos ver se a gente está ouvindo ele no contexto certo. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. A princípio, quando a gente lê o texto isoladamente, quando a gente lê esse primeiro versículo como nós lemos aqui, a tendência é a gente usá-lo de forma indevida. Por quê? Porque não julgueis para não ser julgados. É justamente isso que nós ouvimos. Você vai chamar a atenção, mas você está me julgando. Não julgueis. E a gente conhece vários outros textos que poderíamos aqui elencar falando sobre isso. Vamos para Romanos 14 e nós vamos encontrar lá também. Por que julgas teu irmão? A pergunta de Paulo ali é interessante. A grande questão é que nós pegamos essa pergunta fora do seu contexto. Assim como nós pegamos esse versículo isoladamente fora do seu contexto. Observa que o texto, quando ele segue, eu não precisava nem seguir o restante aqui, só aqui nesses versículos a gente percebe que é necessário julgar. Faz-se necessário julgar e é dever nosso sim julgar. A pergunta que nós fazemos não é podemos julgar? Não é essa pergunta que nós devemos fazer. Essa pergunta, claramente nas escrituras, nós vamos ver que ela é bíblica. Não só podemos, como devemos julgar. A pergunta que devemos fazer é qual o critério que nós estamos usando para julgar. Aí é que entra a biblicidade da situação. Por quê? Porque se o critério que eu estou usando é a minha própria justiça, se o critério que eu estou usando é a minha santidade maior do que a dos outros, se o critério que eu estou usando é segundo aquilo que eu faço e o outro não faz, então o critério é completamente errado. Agora, se eu uso o critério correto das escrituras pela autoridade que as escrituras têm, aí eu uso o critério correto e devo fazer o julgamento correto, segundo as escrituras. O texto vai nos mostrar isso, queridos. Observa que o verso 1 vai dizer, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. Com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E aí ele vai entrar usando algumas expressões. Por que vês tu o argueiro ou uma farpa no olho do teu irmão e não vê uma trave no teu? A trave era uma madeira, uma viga de madeira, que era usada horizontalmente para dar sustentação à casa, ou sobretudo o telhado da casa. Ele está pegando uma coisa grande que está no meu olho e eu querendo, cego, por causa daquela trave no meu olho, querendo julgar a farpinha que está no olho do meu irmão. É isso que o texto está querendo dizer. Entretanto, ele não diz que é para eu não julgar a farpinha no olho do meu irmão. Ele fala, primeiro, tira a trave do teu olho. E aí você vai ver, de maneira clara, de maneira objetiva, realmente a farpinha no olho do teu irmão. Observe o texto, vê se não é isso. Ele diz, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele não fala que era para deixar o argueiro lá no olho do irmão, a farpinha no olho do irmão, porque não julgueis para não ser julgados. Ele fala, primeiro, faz uma análise do seu coração. Lembra que eu falei sobre isso? A reflexão que nós precisamos fazer do nosso próprio coração? É aqui, está aqui em específico no texto. Primeiro, precisamos fazer uma análise do nosso coração. Você já reconheceu que você é um miserável pecador? Que você pode cometer, você está sujeito a cometer os mesmos erros que o seu irmão está cometendo, que você está querendo corrigi-lo? Se você tem essa consciência, então você vai chegar com temor e tremor diante do seu irmão, com humildade, reconhecendo quem você é e vai falar assim, meu irmão, eu estou aqui para te alertar. É para te ajudar. Não estou te julgando. Eu estou aqui tentando te ajudar porque eu sou falho também. Eu também corro o risco de cometer o mesmo erro que você está cometendo, talvez até cometa e pode ser que você também tenha que me chamar a atenção alguma vez. Entretanto, eu estou aqui querendo te ajudar e por conta disso a palavra diz que isso aqui é pecado. O que você está fazendo é pecado. Essa é a atitude que o texto está nos dizendo. Essa é a atitude que o Senhor Jesus está nos ensinando. Tira primeiro a trave do teu olho. Primeiro, faz uma análise do seu coração. Veja como que nós somos miseráveis pecadores. Queridos, isso não é fácil para mim, aqui na frente, falar. Isso não é fácil para o reverendo Fábio falar aqui na frente. Sabe por quê? Porque, às vezes a gente ouve, falando assim, é, hoje o pastor pegou pesado. Como se isso não fosse pesado para a gente. Se a palavra do Senhor primeiro não atingir o nosso coração e não nos constranger, quem está aqui na frente falando, seremos assim como o Senhor Jesus chamou aqui, um hipócrita. Se eu falo aqui alguma coisa que primeiro a palavra não vê o meu coração e me massacrou, me confrontou, só estou aqui para poder dizer quanto vocês são pecadores e eu estou aqui só na frente com uma pose pastoral dizendo que eu sou santo, e eu sou um hipócrita. A primeira pessoa que é confrontada aqui sou eu. A primeira pessoa que precisa ouvir e ouviu fui eu. E agora eu estou trazendo isso para os irmãos. Porque se não fui confrontado, se eu não entendo que isso aqui faz parte da minha vida, se eu não entendo que às vezes tem trave no meu olho, eu não consigo, eu sou um hipócrita quando falo isso com vocês. O Senhor Jesus aqui nos alerta para que haja o julgamento correto. Nós precisamos fazer julgamento sim. Nós precisamos julgar sim. Agora, qual o critério que eu estou usando? Ele sabia que havia fariseus, havia escribas, havia líderes que estavam ouvindo aquela mensagem aqui no Sermão do Monte, ele está terminando, ele está indo para a fase final do sermão, e ele sabia que tinha pessoas ali ouvindo que colocavam uma carga pesada sobre os outros. era um miserável pecador, mas achando que era mais santo do que os outros, e a gente percebe isso nitidamente quando a gente vê aquela parábola do fariseu e do publicano, eu não sou como esse publicano, porque eu faço isso e faço aquilo, e se exaltando daquilo que fazia, como muitas vezes eu e você fazemos, e achamos que nós podemos julgar os outros por conta da nossa santidade. Não é por causa da nossa santidade, mas é por causa da santidade das Escrituras, que é o nosso critério, que é a autoridade na nossa vida. Quer ver isso mais claramente? O Senhor Jesus ensinando isso? Vamos abrir em João, capítulo 7, verso 24. João, capítulo 7, verso 24. Quem achou aí, leia comigo, por favor. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O Senhor Jesus não está aqui falando assim, não julgueis. Ele está condenando a maneira como julgamos. Se eu estou julgando pela aparência, não gostei de fulano. Meu santo não bateu com dele. A gente ouve essa expressão. Não é, claro, obviamente, não é protestante essa expressão, mas a gente ouve de vez em quando aí. E por que você não gostou? Qual o critério que você está usando? Porque a Bíblia fala para a gente amar uns aos outros. A Bíblia não fala para você amar só aquele que você olhou e gostou dele. Ah, porque fulano falou isso. Quem falou isso? Ele falou isso diretamente para você? Não, fulano que me contou, que contou para fulano, que tinha o outro que falou. Então vai na pessoa, antes de você tirar qualquer conclusão. Não julgue pela aparência. Ah, eu olhei, ele me olhou torto na hora do culto, eu estou achando que ele não gostou de mim. Vai lá conversar com ele, às vezes ele não estava olhando para você. Agora julgue pela justiça reta, pela reta justiça. É por esse critério que nós devemos usar. É esse critério que o Senhor nos ensina a julgar. Pelas escrituras sagradas. Pela autoridade das escrituras sagradas. Sabe por que nós devemos julgar? Porque observa o restante do texto. Nós vamos observar que o Senhor agora nos leva a fazer julgamentos. Observe o verso de número 6 e 7, lá do capítulo 7 de Mateus. Ou melhor, o verso 6. Não deis aos cães o que é santo. Como é que você sabe que é? Do que são os cães aqui, se você não fazer um julgamento. Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. É claro que ele não está falando aqui de cão e de porco. É claro que ele está falando de pessoas que rejeitam o Evangelho. Agora, para você entender que a pessoa está rejeitando o Evangelho, é claro que você tem que fazer um julgamento. Ou não. Agora, ele também te ensina, ele te ensina como você busca sabedoria, para ter o discernimento, para fazer esse julgamento correto. Aí você vai do capítulo 7 ao verso de número 12. Que às vezes a gente separa, achando que esse trecho aqui não tem nada a ver com o que ele está sendo falado antes. Tem tudo a ver. Como é que você tem o discernimento? Como é que Salomão, entendendo que ele era incapacitado para liderar o povo, o que ele pede ao Senhor para fazer isso? E ele faz isso através de quê? Oração. É por isso que o Senhor agora fala, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, ele está falando assim, ora, vós, alguns de vocês que são maus, ele está falando todo mundo, vós que sois maus, sabeis da boa idade vós aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Sobretudo, sabedoria. Como o Tiago vai falar para a gente fazer isso. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, mas peça com fé, em nada duvidando. Porque o que dá vida é como as ondas agitadas pelo vento. Aí vem aqui uma regra que é chamada regra áurea, verso de número 12, quando diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Na realidade, essa lei áurea, essa regra áurea, ela era de uma forma negativa. É como se os filósofos antigos usassem essa expressão assim, não façam para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Não é assim que a gente está ouvindo hoje? Não é só os filósofos antigos, não. A gente está ouvindo isso hoje. Se você não quer que a pessoa te faça isso, então não faça isso a ela, de uma maneira negativa. O Senhor está agora transformando isso de uma forma afirmativa. Ele diz, tudo quanto você quer que os homens façam a você, façam também a eles. Inclusive, julgar. Sabia? Inclusive, julgar. Porque quando você julga pelo critério correto, você está alertando o seu irmão pelo perigo que ele está correndo. Quando você julga o seu irmão e você vai conversar com ele, fala assim, meu irmão, você sabe que essa atitude sua é pecaminosa? E você chega fazendo isso com amor, mostrando a ele que é pela autoridade das escrituras, mostrando que você está fazendo isso com humildade, não julgando ele pela sua própria santidade, mas pela escritura. E ele fala assim, ô meu irmão, muito obrigado, você me alertou sobre isso que eu não sabia. Talvez até uma pessoa nova na fé, talvez seja uma pessoa que às vezes está até algum tempo, mas ainda é uma criança na fé e precisa realmente desses toques. Opa, deixa eu então voltar para o caminho. Você está fazendo isso por amor, pelo critério correto. E você está livrando-a de algo até mais escandaloso. porque você está alertando o seu irmão. E da mesma maneira, você tem que ter o seu coração humilde e grato quando a pessoa também chegar para você e falar assim, meu irmão, essa aí não é a atitude correta. Você falou determinada coisa e isso aí não condiz com as escrituras. E você com humildade fala assim, realmente, eu errei nisso aqui. Muito obrigado. Mas geralmente, o nosso orgulho impede a gente de fazer isso. Quando nós somos confrontados, mesmo sabendo que aquela pessoa às vezes chegou com amor para nós, a nossa tendência é fechar a cara e falar, que petulância é essa? Quem é essa pessoa para poder dizer isso? A Bíblia fala, não julguei isso para não ser julgados. Aí a gente enche o coração com o versículo fora de contexto. sendo que nós precisamos seguir a essa regra áurea para abrir o nosso coração e falar assim, não, o Senhor, quem deu sabedoria é o meu irmão, a minha irmã para chamar a minha atenção. Não é pela sabedoria dele, não é pela santidade dele, ele chegou humildemente. Ele não chegou aqui se colocando, se impondo e falando assim, você está errado. Ele chegou com humildade. Então vou ouvi-lo, porque ele está falando isso e é correto pelas escrituras. Ele me mostrou nas escrituras que está errado. E por mais que me doa, semana que vem nós vamos ver isso, encerrando nesse momento de disciplina, quando a gente vê que a disciplina do Senhor dói e quando usa pessoas, parece que dói mais porque o nosso coração se arde de orgulho. E aí, nós precisamos entender e praticar que aquilo é para o nosso bem. Para o nosso bem. O pastor Fábio me chamou a atenção sobre uma questão, me chamou a atenção no bom sentido, tá? Puxou a minha orelha, não. Me chamou a atenção por uma coisa que eu não tinha tentado semana passada quando eu falei aqui. Quando a gente falou sobre o texto, né? Nós temos dentro do nosso código de disciplina algumas situações de disciplina e quando a Bíblia fala especificamente lá no que diz respeito quando leva ao conhecimento da congregação, hoje dentro do sistema presbiteriano, a igreja é representada pelo conselho e talvez você que ainda está engatinhando na igreja presbiteriana, não conhece o sistema presbiteriano, talvez não saiba disso. Ainda que a igreja toda não vai ouvir o irmão e julgar o irmão aqui para a disciplina, o conselho, aqueles que a igreja escolhem como seus representantes é que ouve o irmão ou a irmã que é faltosa ou faltoso e julga a situação dela. Aí nós temos alguns tipos de disciplina como a admoestação, como o afastamento da comunhão e a exclusão. E aí é que entra essa questão, porque quando a gente lê o texto não dá a entender sobre a questão do afastamento da comunhão que é algo que nós usamos aqui. E quando nós afastamos a pessoa da comunhão, ela não sai da igreja, ela não é retirada do rol da igreja. Ela simplesmente não participa da ceia do Senhor. Ela não pode porque ela está em disciplina. Agora, quando a conta e nesse caso, foi o que eu falei semana passada, quando ela está afastada da comunhão, ela continua ainda sendo do membro e precisa ser assistida pela igreja do Senhor. No caso da exclusão, aí ela é considerada gentia e publicana. Então, ela é retirada do rol e nós já não temos mais pastoreio sobre a vida daquela pessoa. Então, eu estou explicando aqui, queridos, porque semana passada talvez tenha dado a entender de uma maneira diferente. Então, nós temos esse sistema bíblico, também segue os parâmetros bíblicos, entretanto, lá quando fala sobre a exclusão, aí realmente nós não temos mais pastoreio sobre essa pessoa. Mas quando ela é afastada da comunhão, ela continua como membro da igreja e nós, como igreja, como eu falei semana passada, precisamos pastorear o coração dessa pessoa, precisamos assisti-la nas suas necessidades espirituais, precisamos acompanhá-la, precisamos ter essa diligência de estar junto com elas para que ela não se sinta fora do corpo e talvez até caia num escândalo maior. Então, queridos, voltando aqui para o nosso texto, observa que nós precisamos julgar, sim, para eu ver claramente o argueiro no olho do meu irmão, primeiro eu preciso fazer a reflexão do meu coração, tirar a trave do meu olho e assim conversar com meu irmão, com a minha irmã e assim alertá-lo do perigo, assim como eu também preciso ter o meu coração aberto e humilde para receber a repreensão do meu irmão quando eu estiver errado. Segunda coisa, como é que nós fazemos isso? Fazemos isso, conseguimos essa sabedoria pela graça do Senhor em oração, nós buscamos o Senhor em oração para receber essa graça do Senhor. E observe que o texto ele continua e ele tem essa ligação quando ele diz agora entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. O que ligação tem essa com o julgar e não ser julgado? Que ligação é essa com o julgamento que devemos fazer? Esse julgamento tem a ver queridos com aquilo que nós ouvimos principalmente nos dias de hoje e não era diferente nos dias do Senhor Jesus por isso ele faz esse alerta aqui. Os falsos profetas os falsos pregadores que começam a falar aí que vem para Jesus e os seus problemas acabaram e ele faz o alerta não caia nisso faça o julgamento correto estreita é a porta apertado é o caminho é com dificuldade é vencendo e rompendo com o velho homem que quer aparecer todos os dias e por isso a igreja do Senhor se ajuda mutuamente para poder um proteger o outro e falar assim irmãos vamos caminhar em santidade juntos quando você cair eu te levanto quando eu cair você me levanta para que possamos passar por esse caminho estreito por essa porta estreita por esse caminho apertado juntos fazendo o julgamento correto para não cair nas lábias de lobos vestidos de cordeiros de mercenários que se colocam como pastores e é por isso que o texto ele vai continuar falando acautelaivos os falsos profetas verso de número 15 que se vos apresentam disfarçados em ovelhas mas por dentro são lobos roubadores pelos seus frutos aqui queridos eu termino nesse texto aqui depois nós vamos ver outros textos mas nesse texto aqui eu termino nesse versículo pelos seus frutos os conhecereis colhem-se por ventura uvas dos espinheiros ou figos dos abróleos pelos seus frutos os conhecereis como é que eu me livro dos falsos profetas como é que eu me livro dos pregadores que pregam o evangelho falso eu preciso fazer um julgamento eu preciso ouvi-los e preciso falar assim isso aí não está no evangelho eu preciso conhecer a verdade se eu não conhecer eu vou ser enganado por eles isso aqui não está no evangelho ou vou ser enganado pelas outras coisas que não tem nada a ver com o evangelho sabe aquela coisa assim ah o pastor falou isso mas ele é tão bom ele faz tanta coisa boa ele é tão carismático e daí se o que ele está falando é mentira sai fora julgue julgue os frutos julgue os frutos as atitudes o que está na mente queridos nós não temos como julgar só o senhor pode a nossa consciência só o senhor pode às vezes nós fazemos isso né queremos julgar a intenção ele fez isso foi para me prejudicar calma como é que você pode ter certeza disso você estava no coração dele você viu o coração dele você é Deus agora você é o Espírito Santo que invadiu a mente dele conhecia a mente dele se você não é você não tem como fazer isso agora o fruto você pode a atitude aí sim aquilo que é visível nós podemos sim e devemos julgar e se aquilo está fora das escrituras nós devemos sim julgar e nos afastar se é pecaminoso precisamos seguir os passos para poder chegar no nosso irmão na nossa irmã e fazer aquilo que é devido conforme nós vimos semana passada observe que há um julgamento que precisa ser feito não vem com essa historinha se alguém chegar para você e falar assim não julgueis para não ser julgado julgo sim mas não julgo pelo meu critério eu não sou mais santo que você eu julgo porque a palavra é santa e é ela que nos alerta sobre isso alerta você e alerta a mim também que sou passível de cair no mesmo erro que você vamos ver outros textos queridos que mostram sobre isso observa que a palavra do Senhor assim como está repleta de textos que falam sobre a questão de não julgar e quando ela vai falar sobre não julgar ela está seguindo esse passo que eu estou falando ou não julgar a questão da consciência porque nós não temos como fazer isso ou pegando textos isolados para poder tentar fazer com que o texto fale aquilo que ele não está falando mas ela também traz várias orientações sobre julgamento vamos lá em 1 Coríntios capítulo 5 1 Coríntios capítulo 5 eu vou ler do verso 9 até o verso de número 13 diz assim a palavra do Senhor preste bem atenção nesse texto aqui queridos preste bem atenção nesse texto aqui já em carta vos escrevi 1 Coríntios capítulo 5 a partir do verso 9 já em carta vos escrevi que não vos associasseis com impuros impuros não vos associassem com impuros como é que você sabe que a pessoa é impura você tem que fazer um julgamento dela não tem como você essa pessoa é impura não vou andar com ela não vou me associar com ela agora observa o que é mais interessante talvez você nunca tenha que prestar atenção nesse texto os impuros aqui que Paulo está falando não são os de fora da igreja esses são impuros mesmo isso aí é fácil de você saber porque se não são crentes em Cristo Jesus são impuros mesmo mas observa o que o texto diz refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo ou aos avarentos os roubadores os idólatras pois nesse caso terias que sair do mundo você convive com essas pessoas o dia inteiro na padaria no supermercado no seu trabalho na sua faculdade você convive com essas pessoas o dia inteiro se você não quiser se associar com ela então você vai ter que sair do mundo vai virar um um ermita vai para uma caverna nem ficar lá aí você vai conviver com o seu próprio pecado porque o pecado continua seguindo você no seu coração o mal que habita em nós de qualquer maneira se afastar das pessoas não significa dizer que você vai deixar de ser pecador você vai continuar sendo pecador mas agora pecando sozinho você diante do Senhor do mesmo jeito mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo se irmão ou seja está aqui no nosso meio não necessariamente vocês aqui mas dentro do meio evangélico né senão vão falar assim uai estão me chamando de impuro lá na igreja mas vos escrevo não por vos associeis com alguém que dizendo se irmão for impuro se diz irmão se diz crente mas continua com as práticas impuras sendo avarento sendo um roubador sendo um idólatra sendo um maldizente um beberrão com esse tal nem ainda comeis nem sentem na mesa para fazer uma refeição com ele olha o que o texto está dizendo agora como é que você faz isso sem julgar como é que você faz isso aqui sem julgar pois com que direito haveria olha aqui está a resposta quanto a questão com que direito haveria eu de julgar os de fora não julgais vós os de dentro os de fora porém Deus os julgará expulsai pois de dentre vós o malfeitor aqui está porque que nós disciplinamos a igreja e devemos disciplinar na igreja para que haja pureza no meio do corpo de Cristo e devemos fazer julgamento sim não segundo o nosso critério segundo o critério das escrituras eu vou refrisar isso o tempo todo observa queridos como o texto é muito claro e não vai parar por aqui se você chegar no verso 6 observa como igreja como que nós temos sim o dever de julgar observa o verso de número 2 ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo ora se o mundo deverá ser julgado por vós sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas não sabeis que haveremos de julgar os próprios anjos quanto mais as coisas dessa vida agora me fala se tem sentido você ouvir ou falar não julgueis para não ser julgados me fala se tem algum sentido agora se a própria escritura fala para a gente fazer julgamento é por isso que eu falei e repito novamente o problema não é o julgar se eu devo julgar a pergunta não é essa é o critério que eu estou usando para julgar qual é o critério que eu uso para julgar esse é o grande essa é a pergunta que você precisa fazer quando você julga você julga por quê porque o seu coração está azedo com aquela pessoa e você está querendo vingança contra ela se é isso você está no caminho errado agora se você está com amor querendo fazer com que o irmão abra os seus olhos para entender que o caminho que ele está andando é pecaminoso então pela autoridade das escrituras com temor e tremor no seu coração vai e conversa com a pessoa da mesma maneira que tem o coração humilde para ouvir a repreensão quando você quando eu estiver errado nós precisamos entender isso queridos nós temos autoridade pelas escrituras como igreja para julgar sim julgar sim observa que lá em 1 João capítulo 4 1ª carta de João capítulo 4 leia comigo por favor esse texto 1 João capítulo 4 verso 1 vamos lá amados não deis crédito a qualquer espírito antes provai os espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas tem saído pelo mundo afora muito fora prove os espíritos faça um julgamento observa se aquilo que está sendo falado é bíblico não bíblico só pegando igual caixinha de promessa texto isolado pegando o seu contexto entendendo o contexto daquela passagem e aplicando da maneira correta interpretando da maneira correta como as escrituras mostram precisamos fazer isso dentro da igreja precisamos fazer isso abra sua bíblia lá em 1 Coríntios voltamos lá em 1 Coríntios capítulo 14 verso 29 leia comigo por favor quem achou aí tratando-se de profetas ninguém achou ainda 1 Coríntios capítulo 14 verso 29 vamos lá tratando-se de profetas falem apenas dois ou três e os outros julguem julgar aqui é fazer uma análise mesmo para saber se aquilo está correto por que que os bereanos foram chamados mais nobres que os de Tessalônica porque eram mais ricos nobres ricos não porque eles foram nas escrituras e mesmo sendo o que hoje nós damos uma uma exaltada muitas vezes até erroneamente na pessoa do apóstolo Paulo mas é o apóstolo Paulo que está dizendo não se importaram com isso eles foram nas escrituras deixa eu ver se esse camarada está falando o que realmente está nas escrituras e foi analisar por isso a própria escritura fala que eles foram mais nobres que os de Tessalônica porque analisaram nas escrituras se aquilo que Paulo estava dizendo era correto estava nas escrituras muitas vezes nós não julgamos nós engolimos ou fazemos o contrário ou falamos assim ah não esse discurso é muito duro isso aí não tem como eu fazer pula deixa eu ouvir outra mensagem esse aí está confrontando muito meu coração eu vou no que massageia o meu ego a gente pode fazer isso também a gente pode seguir os dois caminhos ou a gente engole sem analisar ou a gente ouve e fala assim não gostei desse confronto não eu quero alguma coisa que me console e aí procura outra coisa outra palavra e aí somos enganados pelos falsos profetas porque não damos ouvidos às escrituras mas queremos ouvir o nosso próprio coração pecaminoso por isso muitas vezes a disciplina é vista na igreja de maneira errada por isso o exercício de disciplina na igreja é visto como algo assim como se fôssemos um carrasco com aquela pessoa que está sendo disciplinada não estou dizendo que disciplina é algo que não é dolorido é é sim tanto para quem exerce quanto para aquele que está sofrendo a disciplina não é com 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 prazer que nós disciplinamos pessoas não é com prazer não queridos mas se nós não fizermos isso nós estamos contra as escrituras vocês viram aqui vocês analisaram comigo aqui textos que falam sobre isso é bíblico é necessário para que a igreja ande em santidade é necessário fazermos julgamento mas fazê-lo da maneira correta com o critério correto com o nosso coração humilde com o nosso coração sincero com o nosso coração sendo guiado pela palavra e não pela nossa própria atitude pela nossa santidade a nossa santidade queridos a nossa santidade é falha muitas vezes queremos tirar a farpinha no olho do outro com uma viga de todo tamanho nos nossos olhos e é por isso que nós precisamos com temor e tremor buscar sabedoria no Senhor para que nós possamos não julgar a nossa maneira mas julgar conforme a palavra do Senhor nos prescreve aprenda isso aprendamos isso aprendamos isso queridos precisamos aprender a fazer isso porque se nós não fizermos isso nós continuaremos seguindo o rumo desse mundo aqui achando que o que estão falando aí sobre tolerância e intolerância não, mas aí não está sendo tolerante essas duas expressões estão estão em alta tolerância e intolerância e intolerância parece que estão em alta nós precisamos usar sim a tolerância é necessário sermos pessoas tolerantes mas não com o pecado não podemos ser tolerantes nunca com o pecado mas precisamos lembrar que a pessoa que é pecadora assim como eu sou como você é precisa ser exercido sobre ela compaixão misericórdia e graça e nós não vamos fazer isso se nós usarmos o critério errado nós não vamos fazer isso se nós usarmos o critério do nosso próprio coração comparando conosco olha como eu sou santo nem Paulo fez isso às vezes você também lê esse versículo de maneira errada ser de meus imitadores como eu sou de Cristo está lá em 1 Coríntios capítulo 11 verso 1 Paulo usa um padrão mais alto do que ele ele não está ser de meus imitadores porque eu sou santo não ser de meus imitadores porque eu tenho um padrão maior do que eu e esse padrão é Cristo esse padrão é Cristo não sou eu o padrão é Cristo Cristo é o padrão se nós usarmos isso pode ter certeza nós não vamos exercer a disciplina de maneira errada pelo contrário vamos demonstrar verdadeiro amor para com os nossos irmãos e eles também para conosco em nome de Jesus Amém